A seca tem provocado grandes impactos no setor da pecuária. Com a falta de água, as pastagens não reventam e os produtores têm de encontrar outras formas de alimentar as cabeças de gado e, por consequência, a produção de queijo Serra da Estrela também tem sido afetada. Assim, não é de estranhar que a chuva que tem caído por estes dias seja bem-vinda. Nós hoje podemos considerar ouro que está a cair do céu, porque há algum tempo a esta parte, desde o início da época, não tem chovido. Como é óbvio, não há pastagens. Os animais estão com dificuldade, encarece o produto, o leite, porque tem que se recorrer a fênus e outras coisas, nomeadamente cereais e os cereais também estão a um preço que, sem dúvida, é um preço da morte como costumamos dizer e está a sair o leite, está a sair a muito caro. Obviamente que isto depois reproduz-se no preço do queijo, tem que ser, porque algumas coisas só fazem subir as outras. Agora, o São Pedro resolveu mandar estas chuvinhas. Esperamos que isto continue a chover mais uns dias, porque, de facto, esta chuva é realmente pouco. Uma preocupação que tem sido partilhada ao longo das últimas semanas pelo Autarca de Penalva do Castelo, concelho onde existe cerca de uma centena de produtores artesanais, licenciados ou certificados, e que no próximo domingo, 6 de março, recebe a feira dedicada ao pastor e ao queijo Serra da Estrela. Portanto, falei na chuva que estava a prejudicar os queijeiros, que veio aparecer no evento dedicado aos queijeiros, mas é da vida. Portanto, esta chuva é abençoada, até encaramos com algum otimismo a vinda da mesma. Portanto, sem a chuva não há pastos, sem pastos não há leite, sem leite não há queijo, portanto, está tudo a condizer. Portanto, bem-vindo à chuva, mesmo que atrapalhe um pouco os furasteiros que nos vão visitar, mas é por uma boa causa. Um certame importante para muitos produtores poderem escoar o produto. Eles também guardaram queijo para o poderem transacionar no próximo domingo, na feira do queijo, porque provavelmente conseguem vendê-lo a um preço mais elevado que se calhar nas queijarias o fazem. Portanto, nós contribuímos para a economia local, e não só através da venda do queijo, mas também dos outros produtos endógenos, o vinho do Dão e a maçã Bravo Desmove. Aproveitamos fazer a promoção 3 em 1 da trilogia da excelência do Conselho. Contamos com estes produtos para alavancar também os outros. No domingo poderão encontrar aqui o mel, a doçaria, o fumeiro, enfim, uma panóplia de produtos que vão ajudar não só o movimento associativo local, porque estarão cá presentes com o seu estande as várias associações de cariço social e as desportivas, enfim, também o outro setor. Também vão estar presentes aqui os cães Serra da Estrela, de um produtor local. Enfim, aproveitamos a alavancar os produtos que são produzidos aqui em Penalva do Castelo. Além dos produtos endógenos, o certame que se realiza na Praça Magalhães Coutinho contará com a presença de grupos musicais de Penalva e com a difusão da TVI para todo o mundo através do programa Somos Portugal. De manhã há a recepção às entidades oficiais e também terão presença os grupos locais que animarão aqui a parte da manhã, mas na parte da tarde, a partir das 14 horas, através do programa Somos Portugal da TVI, vai ser transmitido para os quatro cantos do mundo, onde os nossos naturais de Penalva do Castelo e os nossos imigrantes vão estar de olho no seu conselho, vão matar um pouco de saudades, revendo amigos e revendo a sua terra, ao fim e ao cabo.